Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, o motivo da minha vinda a esta tribuna nesta tarde é que hoje, junto com a deputada Ana Paula Rechuan, Márcia Giovanni, deputado Eliomar, nós estivemos juntos naquela reunião em relação à frente parlamentar do enfrentamento ao câncer. E eu vejo, senhor presidente, cada vez mais a importância da participação de todos nós, deputados, nesta frente parlamentar. A informação continua sendo a arma mais eficaz para que possamos enfrentar todo e qualquer desafio e, quando se trata da vida humana, o peso ainda é maior. A pauta girou em torno da criação do grupo de trabalho e o maior conhecimento do plano de atenção oncológico no nosso Estado. E, principalmente, para que as unidades básicas nos municípios realmente venham se cadastrar no ser, para que as vidas das pessoas com o problema do câncer realmente sejam tratadas e que possam fazer o seu tratamento com muita responsabilidade. Uma das propostas é montar um prontuário único do paciente com câncer, o que trará agilidade no atendimento a esse paciente. Quero destacar aqui a fala do doutor Gelson Mendes, assessor de planejamento do Inca, que mencionou o câncer de cólon retal sendo um dos mais preocupantes, já que o seu diagnóstico depende muito de um exame chamado colonoscopia. Infelizmente, esse exame é muito caro e precisamos juntos fazermos com que esse exame venha verdadeiramente para a Secretaria de Saúde do Estado e que juntos possamos ter nos municípios. Outra participação relevante foi o da superintendente de regulação estadual, Kit Grauford, que explicou como está sendo o processo de regulação que o Estado tem feito e o esforço no trabalho de capacitação dos municípios que estão realizando esse trabalho desde janeiro desse ano, entendendo que as pessoas responsáveis pelo encaminhamento dos seus municípios precisam preencher de forma adequada os formulários para que a central de regulação possa entender com clareza o que está sendo solicitado. Essa mesma reunião que fizemos o mês passado, que voltamos hoje com esta reunião e os pacientes que estão na fila de espera para o tratamento do câncer em Duque de Caxias continuam ainda na fila de espera. E agora, no dia 24 de maio, às 11 horas, no auditório do CISBAF, Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense e Nova Iguaçu, a central de regulação irá promover uma nova etapa de treinamento para que toda a região metropolitana 1 e, graças a Deus, o município de Duque de Caxias está inserido, é muito importante que os secretários de saúde desses municípios, incluindo principalmente, como falei, de Duque de Caxias se mobilizem para fazer o preenchimento de todos os pacientes que têm problemas para fazer o seu tratamento de câncer no sistema de regulação. Quero aqui parabenizar a doutora Kit Crawford, que está muito empenhada para que possamos juntos realizarmos todos esses preenchimentos para que esses pacientes sejam tratados. Não poderia, senhor presidente, deixar aqui registrado também que hoje é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A partir da aprovação da Lei Federal número 9.970, barra 2000, a data remete ao dia 18 de maio de 73, quando a Araceli Crespo, uma criança de 8 anos, foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta em Vitória e Espírito Santo. E os agressores, senhor presidente, nunca foram punidos. No Brasil, o Disque 100 e o aplicativo Proteja Brasil são os principais meios de denúncia dos crimes envolvendo crianças e jovens. Apenas em 2015 e 2016, 37 mil casos de denúncias de violência sexual na faixa. de 0 a 18 anos foram recebidos pelo Disque 100. Perfil das vítimas. Cerca de 67,7% das crianças e jovens que sofrem abuso e exploração sexuais são do sexo feminino. Os meninos representam 16% das vítimas. Os casos em que o sexo da criança não foi informado totalizaram 15%. Todos esses dados têm na Secretaria dos Direitos Humanos. E o pior, senhor presidente, na Baixada Fluminense e Nova Iguaçu, temos o maior número de casos de violência sexual infantil. mas eu preciso destacar aqui um caso recente e aterrorizante onde uma menina de apenas 12 anos moradora de Duque de Caxias sofreu um estupro coletivo. Deixo aqui o meu muito obrigado e fiquem com Deus.